Isso já deve ter acontecido com você. A professora está dando aula e você está o tempo todo desenhando ou com a cabeça nas nuvens. Aí ela anota e só de sacanagem faz uma pergunta para você sobre a matéria que ela está ensinando. Claro, você não sabe, você mal acorda e responde sim. E por sorte é a resposta certa. Mas aí a professora pergunta, por que você acha que sim? E aí você inventa um samba do crioulo doido, um malabarismo e uma sequência de frases desconexas tão sem sentido que depois de 5 minutos de enrolação a própria professora te interrompe e diz Tá bom, tá bom, vamos voltar à aula. É uma das poucas vezes em que a extrema burrice e a cara de pau servem para alguma coisa. Agora quem argumentou com a mesma enrolação, burrice e cara de pau foi a comentarista da Globo News Natuzaneri tentando explicar por que Rogério Marinho não pode ser presidente do Senado. Estamos a poucas horas da eleição mais importante da história do Senado. É a chance da casa voltar a cumprir o seu papel. O Brasil precisa ser uma terra de leis. O Rogério Marinho é capaz de realizar isso e sua candidatura está forte. Muitas adesões nos últimos momentos. A chance de vitória é real. Tão real que está fazendo os lacradores entrarem em parafuso. Olha como a Natuzaneri da Globo News está reagindo à candidatura dele. Quem apoia a extrema-direita é o quê? Extrema-direita. Então a candidatura... 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 Legenda Adriana Zanotto